Boa noite a todos, que maravilha estar com os irmãos aqui para tratarmos de um assunto tão relevante, tão importante e eu diria imprescindível para os crentes, para a igreja do Senhor. É um assunto que nós temos que conhecer e temos que viver essas verdades, evangelismo. Esse é o nosso assunto de hoje, nosso workshop sobre evangelismo. Deixa eu ver aqui que isso vai dar certo. Ótimo, estão enxergando bem? Beleza, maravilha. Irmãos, esse assunto para mim é extremamente empolgante. Evangelizo, evangelização, falar do evangelho, isso me empolga. E eu acho que deve empolgar todos nós. E quando eu não estou empolgado com esse assunto, eu fico preocupado com a minha fé, com a minha vida cristã. E se você não tem estado preocupado com esse assunto, se preocupe, pois isso deve bater forte no seu coração. Quando o Matheus deu a ideia de fazermos esse workshop e falarmos sobre esse assunto, foi um pequeno desafio para mim. Por quê? Porque nós tínhamos aqui na nossa escola dominical uma classe que ela trabalhava evangelismo, 75% da classe, um semestre inteiro nós trabalhávamos sobre evangelismo, evangelização, e 25% discipulado. E a próxima classe, quando voltar ao normal escola dominical, nós trabalharemos mais discipulado do que evangelismo. A gente quer fazer esse balanço. Mas nós trabalhávamos muito sobre evangelismo. Então imagine vocês, pouco mais de três meses, até quatro meses talvez, falando só sobre evangelismo domingo após domingo. Ou seja, é um assunto amplo, é um assunto que envolve muitas questões, é um assunto que nós podemos mergulhar e entender cada vez mais. Diante disso eu pensei, o que eu vou selecionar para trabalhar com o pessoal? Nós, por exemplo, na classe, além do que nós vamos ver hoje aqui, que eu creio que é a coisa mais fundamental para a evangelização, então eu preferi trabalhar com o que é fundamental, tendo em vista que muitos dos nossos jovens são novos na igreja, talvez nem passaram por essa classe, mas é importante, e vocês vão ver isso também, os mais antigos reciclarem e tratarem acerca dessas verdades fundamentais, porque nós temos que escutá-las todos os dias. Mas também nós poderíamos tratar, por exemplo, da relação dos cinco pontos do calvinismo com o evangelismo. É uma das nossas aulas. Qual a relação que essas doutrinas, esses cinco pontos, as doutrinas da graça, essa soteriologia reformada calvinista, tem implicações no evangelismo? Tem muitas. Nós poderíamos falar disso, poderíamos falar das implicações dos cinco solas, dos postulados da reforma protestante, poderíamos falar de apologética, talvez se der tempo a gente dê uma pincelada, qual é a relação da apologética com o evangelismo? Então teria muitas coisas para nós conversarmos hoje, pegarmos modelos de evangelização, mas eu selecionei aqui, eu espero que fale ao coração dos irmãos o que a gente vai tratar aqui hoje. Eu já gostaria de frustrar aqueles que vieram atrás de métodos, ok? Nós não vamos trabalhar métodos de evangelismo. Eu não vou dar para vocês uma cartilha onde vocês vão abordar pessoas com determinados passos para seguir no evangelismo. Tipo assim, eu falo oi no início ou olá? Como é que eu abordo a pessoa? Se ela responder olá, aí tem outra página, tem mais três opções, eu falo uma das três. Se ela responder a terceira, tem mais uma página. Se responder a segunda, não é isso. Não é método, como certa vez um adventista veio me evangelizar, com os passinhos. E quando saía do quadrado dele, ele se complicava, porque não é essa a ideia, não é essa. Eu não quero passar métodos para vocês, para vocês terem métodos e até usarem os métodos, mas sem qualquer tipo de convicção. Como se estivesse vendendo uma casa, como se vocês fossem corretores de seguro. Desculpa, viu, Henrique? Não estou falando que você não tenha convicção do seu trabalho. Mas muitos não têm. Só vende porque tem que vender. Então, não é essa a ideia. Está certo? Mas vamos lá. Vamos caminhar no nosso workshop. Eu gostaria de começar com uma pequena perguntinha. Eu sei que muitos estão vindo de outras denominações. Talvez, deixa eu ver aqui, talvez tenha até gente de outras denominações aqui. Talvez tenha gente aqui que não é calvinista, que não é reformado, por assim dizer. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta. Vocês já ouviram essa pergunta? Calvinistas evangelizam? Alguém já fez essa pergunta para você? Alguém de outra denominação, de uma outra corrente teológica, já fez essa pergunta? Ah, você é calvinista? Então, você não evangeliza. Tem gente que acha calvinista nem ora, viu, gente? É loucura. Mas acontece. Talvez alguém esteja aqui ou assistindo, sei lá, e pergunte. Ah, mas eles são da igreja presbiteriana. Vamos falar de evangelismo? Presbiteriano, calvinista, evangeliza. Meus irmãos, queria dizer para vocês que sim, com certeza. Talvez não na prática. Talvez não temos visto isso, melhor dizendo, na prática. Mas é para acontecer a evangelização. Se nós pararmos para pensar, o movimento da reforma protestante é um grande movimento evangelístico. É um movimento de evangelismo. Quando lá no século XVI, há um retorno, é suscitado novamente um retorno ao verdadeiro evangelho. Há uma defesa do verdadeiro evangelho e há uma proclamação corajosa e fiel desse evangelho. Isso é evangelismo. O movimento da reforma protestante é um movimento de evangelismo, de evangelização. Mas como se não bastasse, quando olhamos para a história, nós podemos citar aqui justamente João Calvino. Meus irmãos, que homem evangelista. O que foi o trabalho de João Calvino em Genebra, por exemplo, se não um grande trabalho evangelístico. Onde pessoas foram alcançadas pelo evangelho. Onde pessoas se renderam ao verdadeiro evangelho. Creram no verdadeiro evangelho, nessa mensagem maravilhosa. E tiveram suas vidas transformadas. O que foi o trabalho dele em Genebra, na academia, por exemplo, se não uma defesa do verdadeiro evangelho. Onde pessoas de toda a Europa concorriam para Genebra, se juntavam, aprendiam com Calvino e voltavam para os seus países de origem evangelizando. Defendendo esse verdadeiro evangelho, proclamando e pessoas sendo alcançadas. Meus irmãos, Calvino, para quem não sabe aqui, foi o primeiro protestante a mandar missionários para outro continente. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas os primeiros missionários protestantes a pisarem em solo brasileiro foram calvinistas, franceses. Os chamados Uguenotes, em 1555, foram enviados por quem? João Calvino. Para que ele enviou esses homens? Para pregar o evangelho. Para que pessoas aqui no Brasil conhecessem o verdadeiro evangelho. Lógico, eles foram expulsos, mas nós podemos voltar, adiantar, lá para 1859, quando o missionário presbiteriano, e aí deu certo, e aí a coisa caminhou. Depois de um bom período, sem protestantes aqui em solo brasileiro, vem um jovem de 26 anos de idade, Ashby Green Simon, lá dos Estados Unidos, despregar numa terra pouco conhecida, saiu do seu conforto, lá dos Estados Unidos, presbiteriano, veio aqui pregar o evangelho. Se não fosse esse jovem de 26 anos de idade, não teríamos hoje a igreja presbiteriana aqui no Brasil, provavelmente, como nós temos hoje. Eu estou contando um pouquinho da história, relembrando fatos históricos, porque a história é importante. E na história, na prática, nós vemos que os calvinistas, os reformados, são evangelistas, na sua raiz. A doutrina reformada, que é uma doutrina bíblica, que se volta para as escrituras, o calvinismo é evangelístico. Tem o evangelismo na sua veia, porque as escrituras assim nos ensinam. Tenham certeza disso. Então, quando perguntarem para vocês, talvez contem a história. Talvez alguém pergunte, mas você crê na eleição, Deus tem seus eleitos, para que você vai evangelizar? Meus irmãos, é justamente porque Deus tem seus eleitos que nós evangelizamos. Porque não depende de nós, nós somos anunciadores. Isso deve nos encorajar. Isso me encoraja, viu, pastor? E deve encorajar todos nós para a evangelização. Então, sim, evangelize. Como um calvinista convicto, como quem crê nessas doutrinas que são bíblicas, inclusive a doutrina da eleição. Como o próprio Deus instrui e anima o apóstolo Paulo em Atos 18, quando ele está em Corinto, ele diz, tem povo eleito meu aí. Paulo está desanimado. E Paulo é reanimado quando ele sabe que tem gente eleita em Corinto para ele pregar o evangelho. Porque se tem gente eleita, apesar do apóstolo, apesar das suas incapacidades, Deus o usa para converter pessoas. Então, crendo nessas verdades, irmãos, evangelizemos. Preguemos o evangelho. Isso é evangelizar. Isso é o trabalho evangelístico. Ok? Isso é evangelismo. Evangelismo. Mas vamos lá. Vamos lá. Continuar caminhando aqui um pouquinho. Eu vou trabalhar com vocês nessa linha de raciocínio aqui. Combatendo dois erros que eu julgo serem, talvez, os dois erros principais de entendimento, de conceituação, de compreensão, que fazem com que cristãos que se dizem calvinistas, inclusive, não evangelizem. Talvez nós olhamos para a nossa igreja local aqui e talvez a mocidade tenha tido essa sensibilidade e pensemos, nós não temos evangelizado. Por que será? O que acontece que nós não evangelizamos? Obviamente que tem pessoas que acham que evangelizam, confundindo o que é evangelização. Há muitas pessoas por aí que entregam alguns panfletos e acham que é um grande evangelista. Tem muita gente por aí que convive com outras pessoas, se diz cristão, ele não nega que é cristão, mas o simples fato de se dizer cristão e conviver com outras pessoas, ele acha que ele está evangelizando. Tem outros que convidam pessoas para vir para a igreja e acham que estão evangelizando. Nenhuma dessas coisas é ruim, viu? Façam essas coisas todas. Mas isso não é evangelismo. Isso não é evangelização. Lógico que se a pessoa vier aqui, creio eu que ela vai escutar o evangelho. É difícil, ou acho que eu nunca vi aqui neste púlpito, o evangelho não ser pregado. Num culto de domingo, por exemplo. Mas isso não é evangelismo em si. Fazer ação social não é evangelismo. Distribuir cesta básica, ir no sopão, distribuir sopros necessitados, a gente deve fazer isso? Sim, com certeza. Inclusive por causa do evangelho que nós cremos. E como implicação da nossa fé, devemos fazer todas essas coisas. Ajudar pessoas carentes e tudo mais. Mas isso não é evangelismo em si. Ok? Mas esses erros aqui, para mim, eles são os principais. É no entendimento do que vem a ser a igreja. Esse é o primeiro erro. Que, ao meu ver, tem impedido os cristãos, inclusive muitos de nós, de evangelizarmos. E também o próprio entendimento do evangelho. É duro dizer isso, né? A base da nossa fé é o evangelho. Mas muitas vezes, meus irmãos, há muitos entre nós que não entenderam ou deixaram de entender. A gente vai ver um pouco também disso. Acho que na segunda palestra, se não me engano. Isso serve principalmente para os mais antigos, viu, de igreja. E uns não entram e acabam não entendendo desde o início. Outros deixam de entender ao longo do caminho. A gente vai ver isso na segunda palestra. Mas vamos lá. Diante desses dois erros, o primeiro é sobre a igreja. O que vem a ser igreja? Quem conhece essa catedral aí? Catedral de Brasília. Se não me engano, o nome é Catedral Metropolitana, é isso? É, né? Catedral Metropolitana de Brasília. Tem muita gente que, quando se fala em igreja, já lembra de um templo desse. Ou então da abadia de Westminster. Essa linda abadia, esse templo lindo, bonito. Eu tenho vontade de conhecer. Mas eu queria dizer para vocês que igreja não é templo. Quando você pensa em igreja, talvez você lembre da parte de fora lá da IPG2, destes bancos, dessa estrutura. Isso é bom? Maravilhoso. Proporciona, por exemplo, vocês estarem sentados aí com bom som, iluminação, projeção no data show. E nós podemos estar escutando e conversando sobre esse assunto. Mas isso não é igreja. Igreja não é o templo. Igreja, inclusive, irmãos, num entendimento mais amplo, macro, não é nem a denominação. Eu louvo a Deus por fazer parte e faço com convicção da igreja presbiteriana. Mas ainda é mais do que isso a igreja do Senhor. A igreja invisível que envolve todos aqueles que fazem parte e são filhos do Senhor. Fazem parte de uma aliança com o Senhor. Entraram em aliança com o Senhor. Uma das grandes dificuldades que leva muitos a não evangelizarem, não terem um coração evangelista, é por continuarem com essa mentalidade que igreja é essa estrutura. E aí, isso acarreta, irmãos, no fato de que muitos entram e sentam nesses bancos e acham que aqui deve viver de maneira santa. Que aqui se ouve o evangelho no púlpito. Mas quando sai lá pra fora, vive como se Deus não existisse. Porque a igreja é isso aqui. Igreja é esse templo. Aqui é o lugar sagrado. Aqui é o lugar santo. Aqui eu tenho que tirar a sandália dos pés pra pisar. Esse entendimento tem feito com que muitos não evangelizem. Essa compreensão errada, errônea, de igreja, do que vem a ser igreja. Tem muitos que confundem igreja com shopping center. Vem aqui e senta porque é agradável ouvir o que ouvem. E sai daqui dizendo, ai, me sinto tão bem quando eu venho à igreja. Ai, saio daqui tão leve. Ai, é tão gostoso o convívio. Não que seja errado, né? O convívio tem que ser bom mesmo entre os irmãos, entre os crentes. Ah, aquela galera é tão legal, tão gente boa. E eles saem. A gente faz churrasco. A gente conversa. Meus irmãos, isso não é igreja. Se você tem pensado assim, igreja, você tem pensado errado. Outros olham para a igreja como se fosse um mercado. Eu vou lá receber algo. Eu vou lá. De fato, a gente vem abençoado. Mas esse não é o propósito principal de ser igreja. E entendendo que é esse templo, a igreja, eu venho aqui receber alguma coisa. Não é isso, igreja. Outros acham que é um clube. Quando você paga a sua mensalidade, então você dá o seu dízimo e você tem direitos. Você tem privilégios. Você pode sentar nesse banco, bater no peito e falar Eu sou membro, meu nome está lá no hall. Meus irmãos, isso não é igreja. Nós temos que tirar essa mentalidade. Para começarmos a ter uma vida de evangelização. Entendam bem, vida não é participar de programações de evangelismo. Eu sei que vai ter a programação, viu, Matheus? Aí no carnaval isso é benção. Ok? E temos que ter programações, sim. Mas não devemos nos limitar a isso. Se nos limitarmos a isso, ainda estamos entendendo o evangelismo de maneira errada. Ok? Mas o que vem a ser igreja, irmãos? Igreja é isso aqui. Olha que foto legal. Foi bem próximo da inauguração do nosso templo. Igreja cheia. Podia aglomerar. Então todos estavam vindo. Tem alguns aí na foto que estão bem novinhos. Bem interessante. Depois vocês podem olhar com cuidado aí os detalhes da foto. Igreja é isso aqui. É esse ajuntamento de pessoas. Vocês são igreja. Seja aqui ou seja debaixo daquela árvore lá fora. Seja aqui ou seja na casa de alguém. Nós somos igreja. Nós. Nós. Povo do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Olha que foto legal também. A igreja em missão. Isso aqui é lá em Alvorada. Alvorada do Norte. Viagem missionária. Que saudade. Isso aqui é igreja. Essas pessoas. Uma escola reunida. Com cadeira. De chinelo no pé. Simples. Somos igreja. Cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Falando do Evangelho. Nós vamos entender o que é esse Evangelho. Mas isso é igreja, irmãos. Inclusive, igreja não é só esse ajuntamento aqui. Ou nessa escola. Todos juntos. Mas igreja é você lá no seu trabalho. Igreja é você lá na sua família. Igreja é você na padaria. Igreja é você no parque. Com seus familiares. Com seus filhos. Com seu namorado. Você é igreja. A gente se esquece disso. Por isso a gente não vive vida de evangelismo. Que a gente acha que igreja é estar aqui somente. E depois eu não sou igreja. E faço um monte de besteiras aí fora. Dou mau testemunho. Não se preocupo com os que estão perdidos. Só se preocupo quando ele passa daquela porta pra frente. Aí ele tem que ouvir o Evangelho. Lá fora já não importa. Nós temos que entender de fato que essa é igreja. E por não entender, irmãos. Eu tenho convicção disso. É um dos fatores que faz com que não sejamos evangelistas. Não tenhamos uma vida de evangelismo. Não vivamos uma cultura de evangelismo. Igreja, irmãos. No novo testamento é chamado no grego de eclesia. Eclesia. Que significa chamados para fora. Nós temos o eque. Preposição eque que é para fora. E o eclesia que vem de chamado. Essa ideia de que nós somos chamados. Nós estávamos numa condição, fomos chamados. E vivemos agora uma outra situação. Nós somos chamados, sim, para adorarmos. Nós somos adoradores do deus trino. Mas a adoração, sim. Nós nos reunimos aqui no dia do Senhor para adorarmos. Aqui nós estamos reunidos para adorarmos. Em tudo que nós fazemos, nós adoramos. Quando eu trabalho e faço um bom trabalho lá no meu serviço, sabe o que eu estou fazendo? Estou sendo igreja, adorando o meu Deus. Quando eu faço uma trilha, como o pessoal gosta de fazer, eu contemplo a criação. E lembro quem criou toda aquela beleza, as cachoeiras, a variedade de animais, de plantas. Eu estou adorando o meu Criador. Adorar não é só cantar. Faz parte também o louvor, cantar hinos, cânticos. Mas adoração é mais do que isso. Adoração é eu estar com uma pessoa que não conhece o Evangelho e proclamar esse Evangelho. Eu estou adorando o meu Deus quando eu faço isso. Falando das boas novas. E nós vamos chegar lá também. Mas a igreja é chamada para adorar. E como diz John Piper, no seu livro Alegrem-se os povos, onde não há adoração, há missão. Onde não há adoração, há missão. Nós somos chamados para adorar. Mas onde nós não vemos adoração, as pessoas que não têm adorado o Senhor, foram criadas para adorar e não têm adorado, ali há missão. Ali há uma pessoa para você falar do que você creu, para que ela também creia. E ela passe a ser um adorador. Somos adoradores e convocamos, proclamamos para que outros também adorem juntamente conosco. Nós temos o privilégio, irmãos, de sermos redimidos e refeitos àquilo que nós somos feitos para fazer, que é adorar o nosso Deus. Eu ia me adiantar aqui, mas não vou me adiantar. Mas nós somos adoradores. Devemos adorar o Deus trino. E é em todo lugar, em todo tempo, em tudo que fazemos. E nós devemos proclamar. Como igreja, nós temos uma missão. Como igreja, nós temos uma comissão que o Senhor nos deu para fazermos. E quando não fazemos, estamos pecando contra Deus. Porque estamos descumprindo a ordem que Ele deu. Que missão é essa? E a partir daqui eu quero convidá-los a abrir as escrituras. Vamos lá para Mateus 28. Texto bem conhecido. Conhecido como a grande comissão. Não tem como falar de evangelismo e não ler esse texto. Talvez alguém fale, esse eu já conheço. Se já conhece, deveria estar praticando. Você está praticando? Se você está praticando e conhece, você vai querer ler todos os dias. Porque ele é precioso. Mas olha o que diz Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Irmãos, essas são as últimas palavras do Senhor Jesus registradas no Evangelho segundo Mateus. Antes de ser assunto aos céus, ele dá uma missão para a sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Você tem uma missão. Sabe qual é a missão? Diante da autoridade do Senhor, que toda autoridade foi dada a ele? Ide. Fazer discípulos de todas as nações. Discípulos. Essa é a nossa missão. E é interessante aqui, irmãos, um detalhezinho, que a gente vê aqui o Ide, o Ide como um imperativo, mas o imperativo aqui é o fazer discípulos. O Ide é um participo. É como se ele dissesse, indo, ou seja, a partir do momento que eu crio, eu estou em missão. A partir do momento que eu fui justificado, que eu sou do Senhor, eu entrei em missão. Não dá para parar. Se nós não estamos cumprindo, nós estamos errados. É como se fosse um soldado na guerra, parado, descansando, quando ele deveria estar ajudando seus companheiros. E cumprindo o objetivo. No meio dos tiros, ele está descansando, ele está dormindo, ele está encantado com outras coisas, está jogando joguinho de celular no meio da guerra. Meus irmãos, nós somos chamados para a missão. Enquanto nós vamos, enquanto temos vida, indo, caminhando como cristãos, devemos fazer discípulos. E o fazer discípulos aqui, envolve a pregação do Evangelho. Porque pessoas, para se tornarem discípulos de Cristo, têm que crer na mensagem do Evangelho. Isso é evangelismo. Envolve o evangelismo fazer discípulos de todas as nações. Temos que evitar esforços, como igreja, sim, para pregar aqui para o Guará. Juntos. Mas individualmente também. O alcance é muito maior. Devemos fazer esforços, não só para pregar aqui no Guará, mas para pregar em outras cidades, no interior do Goiás, como fazemos nas nossas viagens missionárias. Interior de Minas Gerais. Interior do Tocantins. Devemos pregar. Temos que fazer esforços, sim, para ajudar missionários, e até enviar missionários para ir pregar em países distantes. Nós devemos. Meus irmãos, a igreja tem uma missão. E nós, sendo igreja, nós temos que cumprir essa missão. A missão é fazer discípulos. Como que a gente faz discípulos? Pregando. Pregando e a pessoa crendo. O que vai acontecer? Ela vai se batizar. Porque o batismo é uma consequência, é o selo de que a pessoa creu. Ela está carimbando e dizendo diante das pessoas, diante de Deus, diante do mundo, que ela agora pertence ao Senhor. Com o Senhor ela tem uma aliança. Foi para isso que o Senhor Jesus instituiu esse sacramento precioso. Por isso que ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só que maravilha. Mas não somente isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. E aí a gente já entra no discipulado. Está certo? E ele ainda finaliza dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa. Lucas, enquanto você cumpre a missão, o Senhor está contigo. Que encorajamento. Que encorajamento. Eu me lembro das palavras do reverendo Elias Medeiros, no seu livro Evangelização e Ministério Pastoral, que depois eu vou indicar aqui para vocês, que ele diz, saia sem um método, mas não saia sem a convicção de que o Senhor está contigo. Você pode sair sem um método, não tenha método, folheto, nada. Mas vai com a convicção de que o Senhor está contigo. É ele que age nos corações. É ele que te impulsiona. É ele que te dá poder, ousadia. E nós vamos ver isso também na segunda palestra, mais à frente. Eu acho importantíssimo esse assunto que nós vamos tratar. Mas essa é a missão que a igreja tem. Pergunta que eu faço, você tem cumprido essa missão? Você tem anunciado o Evangelho? Você tem feito discípulos? Pulem aí para Marcos. Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16 é a mesma grande comissão, mas narrada pelo evangelista Marcos. Olha o que Marcos diz. E disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O imperativo aqui é pregai. E o pregai não é só para os apóstolos. O pregai é para toda a igreja. O fazer discípulos é para todos nós. Preguem o Evangelho. Anunciem o Evangelho. E é o Evangelho, irmãos. Não pregue coaching, não. Não pregue autoajuda. Não pregue humanismo. Psicologia barata. Não, pregue o Evangelho. As pessoas precisam de Evangelho. Sabe qual é a melhor maneira de você fazer ação social, inclusive? Pregando o Evangelho. Sabe por que eu digo isso? Quando pessoas creem no Evangelho, as suas vidas são transformadas. Quando pessoas creem no Evangelho, o abuso infantil diminui. O abuso doméstico, os maltratos domésticos, tudo isso diminui. Pessoas trabalham com mais afinco, sabendo que trabalham para o Senhor. Pessoas ajudam umas às outras. As lutas sociais que nós temos são combatidas principalmente com o Evangelho. O tráfico de crianças, viu, João? E o infanticídio diminui, porque as pessoas entendem o valor da vida e que quem criou crianças, inclusive no ventre, as crianças não devem ser mortas porque elas são criaturas, criações que são criadas à imagem e semelhança de Deus. A partir do Evangelho. A partir do entendimento do Evangelho que uma nação, uma civilização é transformada, como foi Genebra, por exemplo. Cito aqui mais uma vez. Mas olha o que diz o verso 16. Quem crê e for batizado será sal. Quem, porém, não crê será condenado. Você tem noção disso? A nossa missão é a mais importante. O nosso trabalho é o mais essencial como evangelistas, pregadores do Evangelho. Como missionários. E todos nós somos missionários. Como dizia Charles Spurgeon, ele falava o seguinte, se você é um cristão, se você se diz cristão, ou você é um missionário ou é um impostor. Se você se diz cristão, ou você é um missionário ou você é um impostor. Porque não tem como ser cristão e não ser missionário. As duas coisas estão ligadas. Todo cristão é missionário. Se você não tem sido um missionário, você tem vivido como um impostor. A intenção falando isso não é que você saia daqui falando eu não sou cristão, eu não presto para ser cristão. Olhe para Cristo. Se arrependa se você tem vivido assim e mude a maneira de viver. Viva como um missionário de fato. Como alguém que está nessa terra, neste mundo, mas não é deste mundo. Quando eu falo deste mundo, é esse sistema. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa mente é a mente do céu. Nosso coração foi transformado. É a mente e o coração de Deus. E um dia será vivido de maneira plena. Como Deus quer que vivamos. Sem pecado. Olha o que diz 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro 2.9 Texto também conhecido. Olha o que é a igreja, irmãos. A igreja são esses que foram salvos, que têm aliança com o Senhor, são adoradores e cumprem a missão. Isso é ser igreja. E se nós não entendermos isso, vamos continuar vindo para cá, achando que estamos vindo para um clube. Mas se entendermos, nossa vida é transformada. Outras vidas serão impactadas. A IPG 2 será relevante e impactante. Pode ter certeza disso. 1 Pedro 2.9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para algo. Nós temos objetivo aqui, enquanto neste mundo caído. precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Precisamos anunciá-lo. Nós não estamos aqui de passeio, irmãos. Nós temos que pensar sobre isso. Entendendo o que é de fato igreja, remodelando na nossa mente o conceito, a definição, o entendimento de igreja, tem convicção de que um passo já vai estar sendo dado. Importantíssimo para você deixar de viver, para você mesmo, deixar de viver de maneira tímida, introspectiva. Inclusive, eu abro um parênteses aqui. Tem muita gente que acha que eu não sou tímido. Estava conversando isso com o Wilson ontem. Eu sou tímido, mas eu tenho que cumprir minha missão. Eu sou tímido, mas o Senhor me chamou para proclamar as virtudes dele. Eu sou tímido, mas o Senhor me chamou para fazer discípulos de todas as nações, para pregar o evangelho do reino. O Senhor me chamou para isso. Então, deixe de lado a timidez e vamos caminhando. Você acha que eu não estou suando aqui agora? Eu estou suando. Tem que tomar banho antes de vir, porque senão complica. Porque eu suro bastante. Você acha que eu não suro para falar com alguém do evangelho individualmente? Mas a gente vai. Depois toma outro banho, né, Henrique? E tudo certo. A gente continua a vida. Mas a gente foi chamado para isso como igreja, irmãos. Repensemos. Mas além do entendimento equivocado sobre o que é ser igreja, há um entendimento equivocado sobre o que é o evangelho, irmãos. Sobre o que é o evangelho. O evangelho, irmãos, é uma notícia. O centro nevrálgico dessa notícia é a cruz. É a cruz e o túmulo vazio. Nós temos que entender isso. O evangelho não é mais uma mensagem, não é mais uma coisa que a gente discute com as pessoas é a mensagem. Sabe o que é o evangelho? Evangelho, que no original é euangelion, significa a junção de duas palavrinhas também, assim como o eclesia. Que é o eu, eu, a primeira parte que significa bom, boa, e a segunda parte, o anguelion, que vem de mensagem, notícias, novas. Evangelho, irmãos, é uma boa notícia. O evangelho é a maior de todas as notícias. O evangelho é a boa nova de salvação. Isso é o evangelho. Há muita gente que está no rol de membros da igreja, eu diria, não estou dizendo nem que não é crente, é crente, mas não tem levado isso em consideração. Tem deixado de lado. Tem outros também que talvez nunca tenham entendido. Tem coisas que só o Senhor são do coração. Às vezes até consegue responder sobre o evangelho, mas isso não fez sentido na sua vida, ele não criou verdadeiramente. Mas o evangelho é essa boa notícia, é a maior de todas as notícias. E essa boa notícia, ela é maravilhosa e gloriosa, porque uma má notícia antecede. Por que é importante entendermos isso? porque primeiro eu devo crer nessa mensagem. Se você não crê nessa mensagem, a minha oração é que você crê hoje. Se você ainda não crê ou não compreendeu de fato essa mensagem, a minha oração é que hoje você saia daqui crendo. Se você já crê, mas não tem pensado, essa mensagem não tem sido meditada diariamente por você, a minha oração é que você passe a meditá-la diariamente. e vamos falar sobre isso na segunda palestra também. Estou falando da segunda palestra para vocês não irem embora. Eu quero vocês aqui. Vocês vão falar, não aguento mais escutar o Luciano hoje. Então eu estou tentando dar alguns aperitivos aí. Mas o evangelho deve ser pregado para nós todos os dias. O evangelho deve ser vibrado por nós diariamente. O evangelho deve ser a mensagem que nós anunciamos. Eu creio nela e eu a anuncio. Lembram de Marcos? A gente leu Marcos agora há pouco. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Crer em que, irmãos? Qual vocês acham que é o conteúdo da fé para que pessoas sejam salvas? Será que as pessoas precisam crer na doutrina da eleição? Será que precisa crer no pé do batismo? Não, essas coisas são boas, são importantes, sim. Nós devemos labutar nas Escrituras para conhecê-las, nos firmarmos nelas, mas não é sobre isso que eu estou falando. Ah, eu preciso saber se eu sou supra ou infralapsariano? Olha a cara da Danilo. Depois eu te explico. Mas não é isso, irmãos. O que as pessoas precisam crer para ser salvas é na mensagem do evangelho. Olha a importância da mensagem do evangelho. Lembram do ladrão da cruz? morreu ao lado do Senhor Jesus, mas naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso? Ele creu no evangelho. Bem provavelmente não deu tempo dele meditar acerca das várias doutrinas, o que é bom, viu? É bom. Meditem, leiam as Escrituras, se firmem na boa doutrina cada vez mais, mas comecem pelo evangelho. E que a motivação para conhecer as outras coisas seja o evangelho. E o que você deve anunciar para que as pessoas creiam, e crendo nisso elas serão salvas certamente é no evangelho. No evangelho de Cristo Jesus, nessa boa e maravilhosa notícia. Sabe o que é o evangelho, irmãos? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16. Deixa eu explicar o que é o evangelho aqui para vocês de maneira fácil, clara. A partir da má notícia, explicar o que é essa boa notícia. Sabe que má notícia é essa? É que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos. Todos nós somos pecadores. Toda raça humana é pecadora. Sabe onde é que começou o pecado? Da raça humana lá no Éden, no pecado original. Quando Adão descumpriu a ordem de Deus, ele como nosso representante, o cabeça federal de toda a raça humana, quando ele pecou, a Sida pecou com ele. Quando ele pecou, o Fargone pecou com ele. Eu pequei com ele, nós pecamos com ele. Por isso que em pecado nos concebe a nossa mãe, porque lá em Adão nós pecamos também. Todos nós, todos nós pecamos com Adão lá. Então nós já somos culpados porque pecamos com Adão lá. mas para provar isso e deixar muito claro, todos nós herdamos uma natureza depravada. De tal forma que todos nós pecamos constantemente. Todos nós vivemos para o pecado. Quando eu estou falando todos nós, todos nós na nossa condição natural. Essa é a nossa condição natural. Cada um de vocês sabe do que eu estou dizendo. Eu, por exemplo, olho para o meu passado passado e eu penso parecido com John Newton quando ele dizia, mais ou menos assim, eu vou parafraseá-lo. John Newton, um puritano, século XVIII, se eu não me engano, ele dizia, eu não sou quem eu deveria ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Eu não sou quem um dia eu serei. Mas uma coisa eu sei, nova criatura eu sou. Exatamente isso, irmão. Quando nós cremos, nós somos nova criatura. Não somos mais esses que vivemos somente para o pecado. Mas o homem na condição natural ele vive só para o pecado. Ainda que ele faça coisas exteriormente que aparentam ser boas diante de Deus não são. O coração dele é mau. E essa era a nossa condição antes do Senhor nos alcançar. Essa é a condição de toda a raça humana. Mas aí vem a grande notícia. Por conta dessa situação, irmãos, todos nós somos merecedores de condenação. Todos nós na nossa condição natural precisamos pagar porque Deus é um Deus justo, santo e precisa cumprir com a sua justiça. Ele não falha em nenhum dos seus atributos, inclusive na sua justiça. E aí que vem a grande notícia. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a grande notícia do Evangelho, irmãos. Nós estávamos fadados à condenação, a perecer para toda a eternidade. Aí vem a grande notícia de que Deus nos ama. Apesar de nós, Ele nos ama, não nos ama porque nós apresentamos algo bom para Ele, mas apesar de nós, Ele nos ama lá na eternidade, sabendo do nosso pecado, do nosso merecimento de condenação, de tal forma Ele nos ama que Ele envia seu único Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus que se encarna, sem pecado nenhum, cumpre a lei de Deus perfeitamente, não merecia condenação, não merecia morrer, porque a morte é consequência do pecado, e Ele não tendo pecado Ele não merecia morrer, mas Ele toma sobre si os nossos pecados, e Ele vai à cruz do Calvário, pagando a minha, a sua dívida se você crer nele, pagando a dívida de todos aqueles que crerem, Ele vai à cruz, e satisfaz a ira, a justiça de Deus, só que Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele vence a morte, e essa é a nossa garantia de que se crermos nele, também passaremos desta vida para a vida eterna, ou melhor, já temos vida eterna aqui, e viveremos de maneira plena ela ao lado do Senhor, porque Cristo ressuscitou, nós também temos garantia de que ressuscitaremos, Ele foi assunto aos céus, deu a missão para a igreja para proclamar, mas foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos, e todos aqueles que creram serão absolvidos, entrarão no gozo pleno do Senhor para todo sempre, essa é a mensagem do Evangelho, habitaremos com o Senhor, e se pessoas crerem nessa mensagem, sabe o que vai acontecer? Isso com elas também, elas terão vida eterna, elas serão salvas, como irmãos, não compartilhar essa mensagem? É nisso de fato que você crê? É nisso de fato que você creu? Quando você confessou o Senhor, era nessa mensagem, entendendo que era pecador, que merecia condenação, mas que Cristo veio e te substituiu, te dando vida, vida abundante, vida no nome dele, se é nisso, proclame essa verdade, anuncie, porque as pessoas que você ama, se não crerem nessa mensagem, sabe o que acontecerá? Elas pagarão para todo sempre, as pessoas que você convive diariamente, se não crerem nessa mensagem, elas pagarão, por isso nós devemos proclamar, devemos ser impelidos a proclamar e é com urgência, não podemos perder tempo, e não é só na nossa programação de evangelização, aqui no Guará, na segunda-feira, ou na viagem missionária, mas é sempre, é sempre, sempre, sabe por que irmãos, que a gente vive uma semana pregando o evangelho intensamente, nas nossas viagens missionárias, e quando chega aqui a gente não prega? porque a gente não tem essas bases bem estabelecidas, porque nós não temos convicção nessas verdades, nem do que vem a ser a igreja, lá a gente vive intencionalmente, é 24 horas pregando, vai na padaria comprar um pão, prega, passa uma pessoa na rua, prega, ajuda as pessoas, prega, faz visita, prega, vai para a praça, prega, aí chega aqui no prega, porque apenas participou de uma programação, por isso, Mateus, que eu digo, se nós não tivermos convicção, nós vamos participar de mais uma programação segunda-feira, mas se nós sairmos daqui com convicção, a gente não vai participar de programação segunda-feira, a gente vai sim vir para a programação, mas nós vamos sair daqui hoje evangelizando, nós vamos sair daqui hoje com um senso de responsabilidade e urgência para pregar aqueles que cruzaram o nosso caminho, aqueles que já estão no nosso caminho, nós vamos criar pontes, atalhos, vamos orar por eles, criar oportunidades para pregar o evangelho, tudo isso fundamentado em convicção, quando não há convicção, há só programas, que arrefecem ao longo do caminho, mas quando há convicção, irmãos, quando há, de fato, entendimento, porque para ter convicção tem que ter entendimento verdadeiro, as coisas mudam, e é esse o evangelho onde devemos fiar a nossa confiança, é nisso que nós queremos, é nessa boa notícia, para ficar mais claro ainda, eu queria que vocês entendessem sobre a história da redenção, história da redenção é o evangelho, tenham isso em mente, essa ordem aqui, toda a escritura trata dessa grande história de redenção, se você tiver esses quatro passos, esses quatro estágios em mente da história da redenção, você vai conseguir pregar o evangelho naturalmente, se você meditar nessas verdades diariamente, quando você menos perceber, você já vai estar falando do evangelho para os outros, criação, queda, redenção e consumação, essa foi a forma que Deus resolveu escrever a sua história, essa é a maneira com que Deus fez e projetou o enredo da história humana, ele criou o mundo em seis dias, no sexto dia criou o homem, para ser o subregente da criação, para governar, cultivar sobre a terra, para dar nome aos animais, cultivar, inclusive, cuidar e dominar, quando eu falo dominar, não é um domínio onde há maus tratos, mas dominar sobre os animais, no sentido de mandar e ordenar todas as coisas, era tudo muito bom, o homem tinha um relacionamento direto com Deus, ele foi criado pelo seu criador para o seu criador e assim ele vivia, esse era o relacionamento, que maravilha, irmãos, não havia pecado, não havia mancha, havia um relacionamento maravilhoso entre Deus e a sua criatura, toda a sua criação, inclusive a coroa da criação que era o homem, percebam que eu estou contando nessa ordem, repetindo o que eu já falei, mas é para afirmar na cabeça de vocês, Deus fez um pacto com o homem, lá na criação, antes mesmo da queda, de todas as árvores do jardim, comerás livremente, poderia desfrutar de todas, o homem tinha uma vida preciosa, maravilhosa, um jardim vasto, bonito, meus irmãos, era algo maravilhoso, ele trabalhava com prazer para o Senhor, havia um relacionamento entre o homem e a mulher, maravilhoso, não havia insubmissão de uma parte nem opressão por parte da outra, relacionamento perfeito, tudo muito bom, e ele fala, você pode desfrutar de tudo no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se dela comeres, certamente morrerás, esse era o contrato, usufrua de tudo e terá vida abundante, perfeita, quebre o pacto comendo deste fruto e você morrerá, o que o homem fez? Comeu do fruto, aí a gente entra na queda, percebe aqui a estrutura na mente, criação, entra a queda, o homem quebrou o pacto, e Deus cumpre com suas promessas, ele diz, se comeres, morrerás, a morte entrou, o pecado entrou juntamente com o pecado, a morte, e é uma morte física que entrou, que não haveria, se não fosse a queda, mas também a morte espiritual, e a morte significa separação, o homem agora foi separado da presença de Deus, de maneira que ele não vive mais para Deus, mas ele descumpre as regras de Deus, é isso que ele faz, aí vem a condição do homem natural, como nós dissemos, por conta da queda, e ele se torna merecedor de condenação eterna, porque ele pecou contra um Deus eterno, diante dessa situação, regrascação, Deus resolveu nos amar e enviar o seu filho, aí vem a redenção, que é o ápice dessa história, por isso o nome, história da redenção, ele envia seu filho Jesus Cristo, ele vem a esse mundo, e ele paga o pecado do seu povo eleito, e o seu povo vai crer nele, deve crer, e ele vai crer, inclusive, por meio da pregação dessa verdade, crendo nessa verdade, ele redime o seu povo, seu povo que foi criado para ele, por meio de Cristo, agora é ligado a ele, pode ter acesso novamente, pode ter vida com Deus, tem vida eterna no nome do Senhor, e a vida eterna é essa aqui, te conheçam a ti, único Deus, verdadeiro, essa é a vida eterna, nós temos ela já, nós que cremos, nós temos um relacionamento com Deus, e conhecemos a Deus, e continuamos a conhecer a Deus, começa aqui, nós já temos, mas virá a consumação, e a consumação, sim, Deus, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, mas voltará, como já falamos também, vem a ideia de consumação, por isso, essas quatro palavrinhas na mente, deixa bem estruturado, para você pregar o evangelho, claro, para as pessoas, ele voltará, todo aquele que creu, será absolvido, foi substituído, terá vida, passará para a vida, e viverá vida abundante com o Senhor, para todo o sempre, quem não creu, pagará pelo seu pecado, será condenado, aí se consumam todas as coisas, vida para toda a eternidade, ou morte para toda a eternidade, e é aí que a gente diz para as pessoas, e você, creu? Creia nessa mensagem, terá vida, e aí a escolha, é da pessoa, obviamente que a gente sabe, que é o Espírito Santo, quem age no coração, mas nós anunciamos essa verdade, proclamamos, fizemos a nossa parte, criação, queda, redenção, e consumação, se você tem dificuldade, de pregar o Evangelho, pense nisso, e você vai ter condições, fáceis, de expor o Evangelho, de maneira clara, esse é o Evangelho, essa é a história da redenção, e essa história, irmãos, é a grande meta narrativa, ela perpassa, toda a escritura, ela é a história, que está acima, de todas as histórias, e todas as pequenas histórias, das escrituras, estão amarradas, ligadas, clareiam, fundamentam, ou cooperam, para que essa grande história, fique mais clara, e seja contada, toda a escritura, é toda ela, olha só que interessante, vamos lá para Lucas, capítulo 24, para vocês entenderem, que eu não estou inventando isso, você pode parar e pensar, mas a história da redenção, lá no Antigo Testamento, será? No novo fica claro, os quatro Evangelhos, já começam com a história, do Senhor Jesus, são as histórias, do Senhor Jesus, depois vem atos dos apóstolos, a igreja proclamando, essa verdade do Senhor Jesus, vemos as epístolas, que fundamentam, e estruturam teologicamente, essas verdades, e vemos a consumação, anunciada, a vitória anunciada, a revelação do fim, lá em Apocalipse, mas e no Antigo Testamento, olha só que interessante, Lucas 24, 44, a seguir, Jesus lhes disse, aqui é Jesus, com aqueles dois discípulos, no caminho de Emmaus, após o Senhor Jesus, ter ressuscitado, os discípulos, estavam entristecidos, porque aquele que se dizia, o Messias, havia morrido, mas ele ressuscitou, ele encontra esses dois discípulos, esses dois discípulos, não sabem quem é Jesus, caminhando com eles, e o Senhor Jesus vai caminhando com eles, olha o que Jesus diz, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos, meus irmãos, e aí o 45 diz, então lhes abriu entendimento, para compreender as escrituras, o Senhor Jesus, enquanto caminhava com aqueles discípulos, no caminho de Emmaus, ele falava acerca dele mesmo, como sendo o Messias, o Salvador, e sabe como é que ele falava? A partir do Antigo Testamento, o cânon hebraico, do Antigo Testamento, era dividido em três grandes blocos, três grandes partes, às vezes nós encontramos a divisão de duas partes, que era a lei e os profetas, e tinha também os escritos, e aqui é anunciado como os salmos, quando ele diz que ele fala dele, anuncia ele a partir da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, ele está dizendo, a partir das escrituras, eu estou anunciando o Evangelho para vocês, estou anunciando o Messias, mostrando que o Messias sou eu, é isso que o Senhor Jesus está fazendo, a partir do quê? Do Antigo Testamento, o Antigo Testamento eram as promessas acerca desta redenção, do Messias, tudo estava apontando, tudo era acerca dessa grande história de redenção, todas as pequeninas histórias, lá do Antigo Testamento, desde Gênesis, todo o Pentateuco, todos os livros históricos, os profetas, os escritos, os poéticos, tudo era acerca de Cristo, apontando para Cristo, toda a escritura, irmãos. João 1,45, já está aí do ladinho, olha só que interessante, Filipe encontrou a Natanael, e disse-lhe, achamos aquele, de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, sabe a quem se referia a lei, de quem falava os profetas, do Messias, ele achou o Messias, é Jesus, Filipe está anunciando, esses dois textos mostram para a gente, o uso do Antigo, a gente poderia citar Estevam, o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, citando o Antigo Testamento, e mostrando Cristo, porque toda a escritura, é essa grande metanarrativa, que fala acerca da redenção, em Jesus, no Messias, e no Cristo, no Novo Testamento, foi a mensagem dos apóstolos, irmãos, os apóstolos pregaram o Evangelho, porque que a gente quer inventar moda, porque que nós queremos inventar novidades, inventar roda, voltemos para o Antigo, maravilhoso, e grandioso Evangelho, da graça, que os apóstolos pregaram, foi isso que fizeram os reformadores, e nós precisamos fazer isso hoje, a gente quer inventar modinho, pregar uma mensagem confortável, para a pessoa se sentir bem, não devemos pregar o Evangelho, o Evangelho envolve a má notícia, a pessoa tem que saber que ela é pecadora, porque se ela não se entender como pecadora, ela não vai, ela vai achar que não precisa de um salvador, foi assim que os apóstolos pregaram, meus irmãos, leiam Atos dos Apóstolos, livro histórico, que mostra a igreja em missão, de maneira pujante, olha a mensagem de Pedro, quando três mil se convertem, são batizados, olhem lá qual é o centro da mensagem, se não é Cristo sendo anunciado, às vezes nós queremos que nossos familiares se convertam, simplesmente convivendo com eles, como se nada tivesse acontecido, como se eles fossem pessoas boas, que estão indo para o céu, confortáveis, quando você está fazendo isso, você não está os amando, você está amando a si mesmo, porque você não quer sair do seu conforto, não quer confrontar ninguém, os apóstolos confrontaram, por isso foram perseguidos, nós devemos confrontar, devemos anunciar, ainda que eles não queiram, mas da nossa boca eles ouviram, porque nós os amamos, e queremos vê-los salvos, quando olhamos para os apóstolos o tempo todo, por que eles foram perseguidos? Porque anunciavam a mensagem, de que o homem é pecador sim, e de que Cristo é o Messias, o Salvador, olhem para as mensagens do apóstolo Paulo, talvez a maneira de iniciar a conversa fosse diferente, de um judeu para um gentil, por exemplo, quando ele prega para o judeu, ele começa pela lei mesmo, porque o judeu tinha afinidade, era estudioso da lei, quando ele prega nas sinagogas, é a partir de Moisés, é a partir dos profetas, e ele anuncia Cristo, sempre culmina em Cristo, sempre na história da redenção, em Cristo, quando ele fala com os atenienses, com os gentios, com os gregos filósofos, ele usa a filosofia, ele usa a criação, ele usa os falsos deuses, mas culmina em que? Em Cristo, no Salvador, que essa é a mensagem do Evangelho, nós não podemos mudar, todas elas anunciando que o homem é pecador, merece condenação, mas que em Cristo, se ele crer, ele tem salvação, porque que você quer pregar diferente dos apóstolos? Você quer inventar uma nova mensagem? O que que você quer dizer para as pessoas, se elas vierem para a igreja, e se tornarem membros, não anuncia nem o Evangelho, ou aceitarem Jesus, a vida delas na terra vai mudar? Que ela vai ser bem sucedida, as coisas vão passar a dar certo, isso não é o Evangelho, isso é a teologia da prosperidade, o Evangelho diz que o homem se rende, e ele tem salvação, independente da circunstância, e eu diria que a Bíblia diz que a vida, em certo sentido, vai até piorar, porque você vai ser perseguido, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, é o que a Bíblia nos garante, mas por nos amarmos mais do que ao próprio Deus e a sua mensagem, nós moldamos, modificamos a mensagem dele, essa história que devemos anunciar, irmãos, essa história maravilhosa, eu acho que avançou bastante, eu vou deixar até aqui, essa primeira parte, para nós termos o nosso intervalinho, ok, tem um lanche, né Matheus, é isso, e depois do intervalo, a gente volta.